Olá para você, astronauta da Interweb, que está acompanhando aqui o Facebook da Tribuna, beleza? Eu sou o Jadson André e estamos aqui em mais uma live de sexta-feira, né? Porque hoje estamos a um passo do final de semana e é um passo de muitos acontecimentos que estão por vir aí nesse sábado, né, Diogão? Exatamente. Estou aqui com o meu parça, Diogo Souza, beleza, Diogo? Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, salve, salve, sexta-feira, estamos juntos. Hoje a gente tem aqui o nosso querido amigo Cristian Toledo, tudo bom, Cristian? E aí, eu estou cada vez mais abismado com esse início de vocês, mas tudo bem. O que é, Cristian? É, foi um som lá, vamos em frente. Aliás, quem quiser mandar comentário, eu hoje vou estar com o celularzão aqui para mandar, que estamos juntos, galera. Isso aí, não vai, porque a gente não esconde comentário, não esconde a sua pergunta, pode mandar aí se quiser mandar uma crítica, aí é só pegar leves, né? Então, galera, é isso aí. Vai no Sem Censura para você ver o que acontece, vai. Aliás, já chegou, já o Jean está mandando aqui, que quem vai subir para a Série A é o Oeste, cara. Que isso aí. É, então, ele já leu a nossa chamadinha ali, a gente não comentou ela ainda, mas o assunto do programa de hoje, o Cristian está com a gente aqui justamente para falar sobre isso, que é essa reta final da Série B, né? O campeonato brasileiro aí, Série B, que está chegando, a gente tem alguns times do Paraná aí que estão, né, perigando, acessar aí para a Série A, estão ali, se vai ou não vai, né? A gente está, o torcedor do Paraná e do Londrina aí estão meio que sofrendo nos últimos dias aí. Ansiedade grande, né? Com essa ansiedade aí, né? Então, e para começar então aqui a live, eu vou perguntar para vocês, para começar não, né? Para dar continuo de seguimento aqui, eu vou perguntar para vocês dois aqui, quem que vão botar na saia justa agora de cara já? Quem que vocês acham que vai subir para a Série A, essa galera que está aí, né, na beiradinha ali? Vamos lá, Cristian, Diogo, quem quer começar aí? Não, eu torço para que subam o Paraná e o Londrina. Boa. Ah, é, massa. Eu não quero nem saber, eu quero que o Ceará e o Oeste se ferem. Se matem. Eu quero ver o Paraná e o Londrina, ainda há chance, ainda é possível, é difícil, é verdade que é difícil, mas é possível e eu espero que o Paraná e o Londrina subam. E é verdade até, Cristian, que, tipo, muita gente está falando, ah, não, o Paraná está disputando com o Londrina e o Oeste, mas o Ceará também está nessa briga ainda, né? Enquanto a questão matemática, você tem que continuar apostando nela. É bom lembrar que o Londrina foi dado como, já fora dessa disputa, há 10 rodadas. O que aconteceu? O Londrina ganhou 7 dos últimos 8 jogos. É com vitória que se resolve, não é com palpite. E quem chega nesse momento tem qualidades. E entre esses quatro, para mim, os dois times que foram, mostraram mais qualidade foram Paraná e Londrina. Não porque são times daqui. Claro que para nós, olhando para nós, seria espetacular que os dois subissem. Mas mesmo assim, quem jogou mais, quem está merecendo, quem merece subir, são o Paraná e o Londrina. Pelo futebol, né? Apresentado ali. E até, cara... E pelo ano, né? Se você for ver a temporada dos dois times, é muito boa. É, ó, a galera comentando já. Fábio Gouveia, a Londrina sobe e o Paraná mais um ano na Série B. O Adilson perguntando a opinião do Christian, o Paraná sobe esse ano, Christian. O Emerson Novak, se o Paraná não respeitar o CRB, sobe o Oeste. Aí que está uma situação importante. São dois pontos. O CRB também lá embaixo na tabela. Tá, está lutando para não cair. Mas não deve ser rebaixado. O fato é o seguinte, olha, eu estou numa posição horrível para estar na televisão, mas tudo bem. Eu tenho que ficar arrumadinho quando eu for para a televisão. Amanhã vocês me veem no Clube Esporte e vou estar aparecendo magro. O fato é o seguinte. Aí você olha para o momento. Vamos olhar para o momento dos times. O Paraná vive um momento de irregularidade. Que até surpreende pelo que fez no segundo turno. E o Londrina, não. O Londrina está ganhando todas. Está ganhando todas. Ah, ganhando todas. Massacrando. Por isso, por isso que o que o nosso leitor mandou aí, o nosso Astro Web da Inter... Sei lá, vocês entenderam o que eu estou falando. O fato é que o Paraná precisa jogar a bola. Boa. Que foi o que não jogou contra o Santa Rosa. Pois é, cara. Esse último jogo foi meio sofrido, né, cara? Era para ter perdido esse jogo até, cara. Se não fosse o Richard. É, o goleirão ali trabalhou com a sua camisa do rapaz ali, cara. Sua camisa. Sua camisa. Ainda mais lá em Recife, devia estar calor. É, o City estava embaçado. Mas, ó, eu acho que esse é o ponto fundamental. O Paraná precisa jogar. E o jogo é fora, é complicado. Daqui a pouco vai entrar uma matéria do Ricardo Briginski no nosso site, no tempunapr.com.br, falando sobre essa dificuldade do Paraná jogar fora de casa. Sempre, no campeonato inteiro, né? O Paraná teve uma enorme dificuldade ali para jogar fora. E até falando, está o Oeste aí na briga, mas... Sei o que você acha aí, Cristian, mas o Oeste subir para a Série A, cara. O Oeste que é um time que... Ele saiu de Itápolis, São Paulo, não tem torcida. Não, eu olho para Ceará, Paraná e Londrina. Está por uma questão clara, que são os critérios. O Londrina e o Paraná têm muito mais vitórias que o Oeste. Para passar, eles têm que passar nos pontos. Então, os dois têm o Ceará na mira. É claro, para o Londrina são duas miras, mas para o Paraná é a tal história. Eu até falei sobre isso uma vez antes, quando o Paraná estava subindo, quando chegou a segunda colocada na Série B. Você pensar lá para cima, você evita a briga aqui na rabeira, na base do G4, se você olhar para cima. O Paraná poderia ter feito isso já. Não convenhamos que o Paraná, se tivesse ganho no Santa Cruz, se tivesse pelo menos empatado com o Oeste, seriam mais três pontos, a coisa estaria bem mais encaminhada. Agora, não está, segue a luta, segue o jogo com seriedade. Você falou em pontos aí, Cristian, eu peguei a tabela aqui. A gente tem a América Mineiro, que está em primeiro, com 36 pontos. Que é o próximo adversário do Londrina, amanhã, no Estádio do Café. Um jogo um pouco mais difícil para o Londrina. E vale o título para a América Mineiro, a América Mineiro briga pelo título. Se ganhar, acho que sobe, se ganhar é campeão. Se ganhar, ele vai para 39, né? A gente tem o Internacional, que está em segundo. Vai para 69, né? É, 69. Ah, putz, cara. É, está certo. É que você viu esse número e falou, não vou falar, isso pode ser o problema. É, depois a gente tem o Ceará, Paraná, Londrina está ali, o Oeste e tal. Eles estão tudo com o quê? Meia 8. Ah, eu estou falando aqui, gente. O que é isso? Olha, Jato, só para registrar aí a participação da galera, a Ana, não sei por que os atleticanos estão doidos e torcendo para o Londrina. Só os que estão de camisa do Atlético, na foto do perfil, estão torcendo para eles. E, na verdade, até tem uma parceria, assim, de torcidas organizadas, de Atlético e Londrina. Então, até tem... Mas tem um detalhe mais interessante, que foi a entrevista de ontem do Claudio Tenkat, técnico do Londrina. Ele falou, olha, claro, se o Paraná de brecha, eu vou querer a vaga. Mas, ainda o meu interesse, ele diz, eu torço para que o Paraná e Londrina subam. Isso é a visão do técnico do Londrina. Uma visão bem mais de unidade do Estado do que de muita gente. Fortalecer, né, o Estado do Paraná. Pensa, gente, quatro times na Série A no que vem. Sim, cara. Olha o tamanho disso para o nosso futebol. Exatamente. O Michael William, o Paraná Clube vence o próximo jogo e com as derrotas dos adversários, ele já se garante na Série A. Isso. E existe mesmo essa possibilidade, né, amanhã já do Paraná conquistar o acesso. Não é necessário que os outros times percam, né, que o Oeste e o Londrina empate e o Paraná vencendo. Mas daí é tal história, né, Michael? O foco do Paraná não pode nem ser ficar olhando para o que o Londrina e o Oeste possam fazer. Tem que jogar o dele e ganhar. Se der para subir, espetacular. Se não der, tem o último jogo ainda. Sim, até porque tem mais duas rodadas, né? Tem amanhã e no próximo sábado já. O Paraná pega quem no próximo sábado? O Bo Esporte. O Bo Esporte que também não é praticamente garantido na Série B ali. Provavelmente não vai lutar ali pelo rebaixamento. E só lembrando, Jadis, a gente trouxe um vídeo ali. Ah, é verdade, cara. Estamos falando do Paraná aí, do perrengue, né, cara? Que os caras passaram para ir de Recife a Maceió ali. Pode soltar aí, Rodrigão, tem aí? O governo federal botou máquinas, batendo os agricultores, patroa, cacemba, onde a escavadeira estava servindo os apadreados dos políticos. Meus ordineiros. A gente tem que parar agora em novembro, mesmo contra a área que a gente tem que dar 200 diretivos e 800 aulas. Estou querendo parar agora, né? Quero ver liberar esses caras aí. Para não ter confusão. É, tem que apaziguar. Somente. Vai tirar isso aí, não vou tirar não, pô. A delegação do Paraná aí passou um baita de um perrengue, né, cara? Eu achei que o alemão, foi o alemão que negociou ali, você percebeu? É, o cara, o bicho puxou ali, já com o seu estilo diplomático, assim. O que que rolou na final ali? Eles demoraram, foi o quê? Umas oito horas ali para chegar no destino? Cara, tiveram que pegar toda a frota de táxi da cidade ali, de Novo Lino. Novo Lino. Novo Lino. Toda a frota de táxi saiu ali da cidade direto ao Maceió ali com os jogadores ali. Não, o seu táxi é a tochada de cara. Imagine, cara. Os caboclos... Só ficou ali. Tem uma imagem que apareceu hoje no Globo Esporte do Iago Maidana, ele gravou um vídeo. Cara, o João Pedro está... Está lá atrás. Não sei aonde, ele foi para o porta-mala do carro. Era essas utilitárias, assim. Mas foram botando banco, banco, banco. Quando eu vi o João Pedro, estava lá atrás. Até o Iago Maidana fazendo. João Pedro, dá um tchauzinho aí, não sei o quê. Ele está longe, assim, na imagem. Eu até ia te perguntar, Cris, você acha que essa questão aí que rolou tudo, você acha que prejudicou o Paraná? Eu acho que não, né? Porque pelo clima que estava ali, a galera se divertindo até com o momento ali, né? Não, eu acho o seguinte. Óbvio, atrapalha. Ponto, atrapalha. Pela preparação. Pela preparação. Mas ainda havia tempo. Já aconteceu casos, e aí sim é um atrapalho gigantesco, do clube que no caminho para o jogo tem um tipo de problema como esse. E aí, aí atrasa para chegar no estádio, daí atrasa o próprio jogo. Então, é diferente. Ontem ainda eram dois dias para a partida. E os jogadores ainda conseguindo chegar de dia. É bom lembrar que no Nordeste, em Maceió, se eu não me engano, não tem horário de verão. Então, era um horário razoável de chegada ainda. O duro é perder um tempo, né? E quem já passou por isso, de pegar um busão e o ônibus parar na estrada, sabe que é um pé no saco, né? É, dá uma desgastada. Eu já peguei busão, e o busão teve problema nos pneus. Eles tinham usado aqueles remoldados? Ah, recondicionados. Recondicionados, não sei o que. Foi soltando... Ficou chutado, é. Foi fazendo o que a Havaianas não faz. Foi soltando as tiras. Meu Deus. Quando eu vi o ônibus, teve que parar. Cara, e era uma viagem do Curitiba a Belo Horizonte. Tipo, eu estava parado no meio do nada, sem saber em que horas eu ia chegar em Belo Horizonte. Nossa, é um perrengue, um perrengue, meu. Eu acho que tem muita gente que já passou por essa situação aí. Ou, às vezes, nem um ônibus parado. Quando você pega uma viagem, tipo, essa de dois, três dias em ônibus, meu amigo, cara, pau de arara do caramba. Você já pegou essa? O que, de ficar dois, três dias em ônibus? Já, opa. E aí, foi de onde? Cara, foi para o Rio Grande do Sul. Alegrete, né? Foi lá para a Alegrete. Não, não foi para a Alegrete, não. Foi para o Porto Alegre ali mesmo, mas, cara, já é embaçado. Mas por dois dias? Não dá. Para a Porto Alegre, cara. Porto Alegre, não. Está louco? Pior é a Alegrete. Que ônibus você pegou? A Alegrete é um dia de viagem ali, bem louco, meu. Olha, só registrando aí de novo, galera. A Adriane Londrina vai subir. Rogério Santos, sobe o maior, Londrina. José, apontando o Londrina, Dejair, Londrina sobe. A torcida é grande para o Londrina, hein, galera? Felipe Henrique, Paraná. Ramon, para cima deles, tricolor, vai subir amanhã. Eu não sei onde é que você pega os comentários, porque o meu aplicativo aqui do Glorioso Facebook está com algum pifo. É que o Diogão tem um 4G ali, né, cara? Aqui está voando, né, da... Celular da tribuna aqui... É, o celular da firma ficou bom agora. O celular da firma, o Diogão já está com o celular faz dias aí, está falando que é da firma, não sei não. Mas deixa eu perguntar um negócio. Não, peraí, 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 vamos voltar ao ônibus ainda. Vamos voltar ao ônibus. Se alguém tiver alguma história aí de busão desse, de ficar parado, até mesmo aqui, né, quando a gente já pegou o ônibus, está pegando aquele ônibus para voltar para casa, já está aquele trânsito de encararçado. E aí bate o ônibus, ou pifa o ônibus. Aqui é todo dia, rola isso. Tem dia que no centenário, campo comprido, é como se fosse dois dias de viagem, cara. É tipo Curitiba ou Porto Alegre, assim. Mas agora, agora... Cara, eu queria saber por onde foi essa viagem. Cara, não dá para contar. Mas foi uma viagem, né? Foi uma viagem. Em todos os sentidos, né? Eu não contei as paradas ainda, né, Cristian? Você tem que... Isso! Você não fica... A gente não pode falar na live aqui, você fica me colocando, você ajusta na live. Agora vem frota nova em Curitiba, pode ficar tranquilo. É, diz que vem, né, cara? Não sei, eu vi que parece que tem um esquema aí na tarifa também, que não vai... Pode ser que mude também, cara, não sei. Vai baixar, cara? Não sei, cara. Notícia de primeira mão aí, ó. Não sei, cara. Tem que... Parece que tem um novo esquema de lembrança aí. Mas eu ouvi o prefeito falar, pelo contrário, que isso aí só estão aumentando aí a frota porque ele teve a coragem de aumentar o preço da passagem. Foi isso que ele falou? Então... Foi, exatamente. Foi isso que ele falou aqui. Ele teve a coragem no início ali de aumentar. Não, e falar em corajoso, a gente vai falar um negócio aqui, cara. A galera foi corajosa ontem aqui também no Coto. O que você achou do 1x0 aí contra a nossa capa aqui, ó, de hoje? Vale coxa, né? Vamos falar um pouquinho da Série A aqui, ó. O pessoal que já tá acompanhando a gente tem certeza que deve ter um coxa branca aí, um atleticano assistindo a gente. O que você achou desse embate contra o Flamengo? Ontem foi a torcida do Curitiba que ganhou o jogo. Porque o Curitiba, os próprios jogadores admitiram, né, que o jogo não foi bom. O Curitiba fez 1x0, bola parada de novo e depois o Flamengo dominou. Só que assim, no primeiro tempo, sim. O Flamengo teve chance, teve uma defesa do Wilson, que é um negócio absurdo. Duas, né? Não foi uma. É, mas a segunda é simplesmente absurda, a defesa dele de tão espetacular. Mas no segundo tempo, o Flamengo só ficou, né? Ficou ciscando, 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 mas não levou a perigo. Tem uma terrença aqui também. E, cara, o Curitiba... Tá garantido, né, Cris? Deu um passo... Não, ainda não dá pra dizer que tá garantido, mas o passo é gigante, né? E contou com a Jura também, o Sport ali, tomou um couro, cara. O Sport tomou um couro, monstro. Os adversários ali, que estão na briga também, estão mal pra caramba. Eu acho que, cara, o coxo tá garantido. Pra mim, é que... Você tá... Perguntaram aqui se você é do Alegreti, né? Sim. O Leandro Pereira. Cadê o Leandro Pereira? O Diogo é do Alegreti ali, na verdade. Tá aqui, ó. O Diogo é do Alegreti. Não, na verdade... O Diogo tem uns amigos aí, Alegreti. Tem uma parte da minha... Uma parte da família dele que é de lá, né? Uma parte da família que é de Alegreti, né, tia? Tá aqui. E quantas horas de viagem de Curitiba pra Alegreti? Dois dias é meio. De Curitiba pra Alegreti. Pelo teu... Pela tua rota, né? Não é pra Porto Alegre. É uma rota diferente. Pra Alegreti, galera. De ônibus, demorou um dia, cara. E ainda peguei um ônibus com uma goteira em Santa Maria, cara, que foi brincadeira aquilo lá, bicho. Mas como uma goteira no ônibus? Uma goteira dentro do ônibus. O ônibus bombando, cara. Parecia o Interbairros 2 aqui, bicho. Tava feio o negócio. Nós fomos uma boa viagem. A Alegreti é uma bela cidade, galera. A mensagem do Felipe aqui. Eu já fui com a Fanáticos pra Guarapuava com ônibus fretado em excursão. E olha, só por Deus. A pretinha desceu, borracha. São memórias, memórias. Conta aí a sua. Conta aí a sua. Quem já passou por uma situação parecida aí? Vamos lá. Vamos lá. Mas, ó... Que nem eu de ir daqui pra Porto Alegre em dois dias. Não é fácil, cara. É, você imagina a parada. Essa parada deve ter sido espetacular. Agora, assim, me digam uma coisa. É... O que que se pode imaginar... Por exemplo, a gente falou da Série B e da Série A. Você vê, hoje o Atlético e o Curitiba... Estão encostadinhos ali. Estão encostados. Mas, se você for olhar, são nove pontos ainda em disputa. O Atlético tá a cinco do G7. Mas tá pertinho ali, se não me engano. O Atlético está na área da Sul-Americana. Deixa eu ver aqui no... Ele tá em décimo... A coxa décimo quarto. Os dois estão colados, né? O campeonato e quem vai terminar na frente? O Atlético décimo terceiro. O Atlético décimo terceiro colocado e o coxa décimo quarto aí. Não, isso sim. Isso sim. Só quero ver na área da... Da... Da Sul-Americana. É, não. Os dois estão fora, nesse momento, da área da Sul-Americana. Mas, como sobe o sétimo... Não. O Atlético tá dentro ainda na décima terceira posição. É... Só deixa eu ler aqui, que tem uma do Iverson que eu vou ter que ler. Ai, meu Deus. Nossa, tem o Matheus antes aí, Cristian. Vai. Matheus, vamos falar de futebol? Não. Hoje é só... Vamos falar de ônibus, né? O que que você quer falar aí, Matheus? Diga lá, diga lá. O Iverson Dash. Pessoal da tribuna. Já fui daqui de Curitiba para Rio Branco, no Acre. Aí ele põe para ele. Sim, o Acre existe. Que beleza. Não só existe... Tem até disco voador no Acre. Fiquei sabendo. São três dias dentro de um ônibus, saí na sexta de tarde e cheguei na segunda a meio-dia. É a chamada viagem do corvo. Chega uma hora que você não liga mais para cheiro, salgadinho e queijo, CC, pum, entre outros. Jesus, nunca mais. E ele que é paranista, ele tá dizendo aqui o Paraná Clube na Série A. Que beleza, cara. Viu? Isso aí é uma revelação. Iverson, gostei. Ô, o Dalmo... Você gostou do que o cara passou, que eu já não acredito nisso. Não, eu gostei do relato. É bom, é bom. A gente pediu, o cara veio e mandou a mensagem. Ô, Marcel, cara. O comentário do Marcel é interessante, ó. Marcel, não. Desculpe. Dalmo Batista. Paraná, se não subir... Quase igual, ó, Marcelo. Quase igual. É que tava embaixo aqui. Conhecido também como o João do Caminhão. Deixa eu ver aqui, ó. O Paraná, se não subir esse ano, pode esquecer. E foi, na verdade, uma declaração até do presidente, do Leonardo Oliveira, ontem, cara. Sério, cara? Ele falou o seguinte... Vamos colocar daqui a pouco. Vamos colocar daqui a pouco. Ele falou o seguinte... Se não subir, vai ser um fracasso total, cara. Vai ser um fracasso. Cara, mas aí... A gente vai pro... Você tem uma puta de uma pressão nos caras, velho. Cara, mas... Palavrão! Ei, 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 ei. Palavrão. Mas foi o presidente do Paraná, ele que colocou. Não, mas eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer um negócio. Isso foi um ultimátopos, cara. Como assim, cara? Não, é... Não... Acho que... Pesado, hein, cara? Tem coisa que você não falaria agora. Mas, cara, veja como que é o negócio do futebol. Eu nem vou falar sobre Paraná e Londrina agora, pra gente evitar o exemplo da casa. Ah, é, sim. Não. O... Ontem... De ontem pra hoje... Cadê a torcida do Londrina aí? Quero ver vocês comentando. O que tem mais aqui é a mensagem do Londrina. Ah, é. Oh, beleza. Só tem o torcedor do Londrina. Massa, da hora. A discussão é a seguinte. O Botafogo fracassou ou não nessa temporada? Aí você olha. O Botafogo, com um time mediano. O Botafogo lutou no Campeonato Carioca. Na Libertadores foi brilhante. Lutou na Copa do Brasil também, até o fim naquela partida com o Botafogo. E é sexto lugar no Brasileiro. Com um time modesto. Perdeu ontem. Daí perde ontem pro Lanterna do Campeonato, já se fala em fracasso do Botafogo. Cara, é muito relativo você tratar disso. É claro que pra uma... É uma grande ocupacional, né? Não, e o Botafogo tá indo pra Libertadores. É claro que pro torcedor, nesse momento, pô, fala, putz, se o Paraná não subir, não sei o quê, se o Londrina não subir. Gente, mas, cara, o futebol, ele não se escreve em um jogo só. A história vai sendo escrita. Torço, mas torço muito, Jadson, pra que Paraná e Londrina subam. Se algo acontecer, o ano que vem tá aí. Como diria Fernando Vanucci. Fernando Vanucci é o finado? Não. Você matou o Fernando Vanucci? É que tem um cara do esporte... Acho que eu confundi o nome, mas tem um cara do esporte... Morreu. Morreu o jovem. Como que não morreu? Morreu o jovem. Esqueci agora. É, então... Mas, enfim, Fernando Vanucci. Memória tá boa. Foi o Maurício Torres. É aí, viu? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Gente, não dá pra ter essa visão tão desesperadora. Claro, não. Gente, eu sei. Eu sei de pessoas de dentro do Paraná Clube, com quem eu conversei durante toda essa temporada, o plano do Paraná Clube esse ano era ter um time barato, ficar na Série B pra se organizar pro ano que vem. E olha o que o Paraná tá fazendo. É óbvio, todo mundo quer que suba. Mas, gente, sobe em quatro. Então, vamos ter um pouquinho de... Tentar ter um pouquinho de serenidade. Tá tão difícil ser sereno nesse mundo, tá tão difícil ser tranquilo. É, cara. Tudo é de lá pra cá, é um extremo ou outro. Chega disso, gente. Cara, a galera... Que coisa... As pessoas estão muito bem. É sacau essa história de... Ai, eu sou só isso, você é só aquilo. Ah, vamos ter que atar. É, não. É verdade. A galera tá muito pegando pesado. Aí, principalmente na internet. Não, e assim, o Paraná eu acho que já fez uma campanha histórica, né? Porque o time é muito jovem, cara. A média de idade é de 24 anos. Até o técnico é meio jovem também, cara. O técnico é o mais novo das séries A e B. O Matheus Costa. O capitão é o Brock tem, acho que 25, 26 anos. E, cara, uma campanha histórica. Só que é aquela coisa, né, Cristian? Pô, a torcida tá, cara, sedenta ali. Acho que só depende do Paraná. Eu entendo, claro. Só depende do Paraná. Eu entendo demais, assim. Foram anos. Nesse jogo contra o Santa Cruz, só vou fazer um recorte rapidinho aqui. Eu fui assistir com o Diogão, cara... Aliás, um abraço pro Tchê Bebidas lá, que foi o boteco que a gente foi ver. Lá na Eraça Guedes. Lá na Eraça Guedes, lá. Lá na Eraça Guedes, lá. Lá na Eraça Guedes, lá pessoal, gente boa, lá o Gaúcho. Dudu, espetaria do Simprão, quando é que você vai aí? A gente foi assistir com o pessoal do Bacacheri, lá com os paranistas. E, cara, eu nunca vi uns caras passarem tão mal, cara. Passarem tão nervosos assistindo o jogo contra o Santa Cruz. Os caras soavam frio ali, cara. Jogavam boné. Jogavam boné e batiam na mesa. Eu nunca vi uns caras tão bravos. Por quê? Porque a gente tá sentindo isso. Falta só o time dar uma... Era um golzinho e ia explodir todo mundo ali, cara. Nesses 10 anos, o Paraná nunca teve uma campanha tão regular a esse ponto. Então, o torcedor tá realmente angustiado pra ver o time fora da... Da série B, voltando da série A. E mais, há todo um componente financeiro, de transformação econômica que o Paraná passaria caso subisse pra primeira divisão. Só que, gente, pelo amor de Deus, é futebol. É. E repito, que Paraná e Londrina subam. Boa. Isso aí. O Rodrigo tá perguntando até se sobe nessa na última rodada. O importante é que suba. Exato. Esse é o resumo da Alcântara. É, isso que você falou. O futebol vai ficar na escolha aí. Inclusive, aí, Jatos, pra fechar a participação da galera, o recado do Adevanir Moura. Ele fala que é atleticano e torce pra que qualquer um deles suba. Que o que importa é o nosso estado se fortalecer a cada ano. Aí, garoto. Mais e mais o futebol da elite. Aí, ó. Com essa, a gente fecha a conta. Se possível, os dois. Se possível, os dois. Depois desse comentário, a gente fecha a conta e passa régua aqui dessa live de sexta-feira aí, galera. E cuidado, ó. Os ônibus que você vai pegar, principalmente o Porto Alegre aí, galera. Beleza? Falou. Um abraço aí. Até a próxima. Um alegre ônibus com o Jadson. Tchau. É. Cuidado. Falou. Um abraço pra galera da Alegretas. Falou, galera. Tchau. Tchau.